Vila Isabel Vila Isabel Vila uma grande atriz Vila esse carnaval O retrato do Brasil plural Meu Brasil Meu Brasil querido Solo tão rico E apagante Era um gigante Adormecido Obisado por navegantes De além mar Dos desertões Africanos O negro acorrentado Aqui chegou Semeou nosso folclore E cascudo nos mostrou Aprendeu a plantar Rezar, curar Ensinou a dançar, cantar Escravo da opressão Do abandonado Sertão E do mandacaru Sobreviveu Mata branca enfrentou E ao luar Viu o cangaço chegar Pediu proteção Enquanto o boi Tata No coração Do inferno Perdi O boi revive A punha moranga Brilha Enquanto o pajé Anunciou furioso O futuro é garantido E o destino caprichoso No coração Do inferno Perdi O boi revive A punha moranga Brilha Enquanto o pajé Anunciou furioso O futuro é garantido E o destino caprichoso Festa 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 do divino Marujá Da caipó Violero Anima Na seranda Foi pumbar Proguira Apareceu O cerrado Se escondeu O iráforo Cantou E a índia Se encantou Guarubi encarnou Serigueiro Aprendeu A respeitar As maravilhas Que o chico Perdeu Suave É o canto Da mãe d'água As sombras Protegendo O lugar As lendas E mistério Lá do sul Vieras de chimarrão Pião E gralho Azul Salvando Pastoreiro Está presente Porque é nosso sertão É o coração De cada um Hoje é vila Oh Os amigos Seus verdes Brindam a mãe Natureza E brindam Nesse carnaval No retrato De um Brasil plural Hoje é vila Oh Já brinde Seus verdes Brindam a mãe Natureza Que pingam Que pingam Nesse carnaval No retrato De um Brasil plural Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil querido Pelo Só lutam vivo Que iram Foi tão tranquilo A Byrdia Era um gigante Adormecido Gobiçado Por navegantes De além Mar Nus dezervos Abygd E a lua, que o cancaço chega Feito em proteção, quando o doida dá No coração, a lua, que o esmalheira Quando o rebebe a cor, a cor, a cabina Enquanto o magésio, o seu broso Não é garantido e o destino caprichoso No coração, o inferno verde Quando o rebebe a cor, a cor, a cabina Enquanto o magésio, o seu broso Não é garantido e o destino caprichoso Festa do divino, marujá da carimbó Vi o livro, anima na ciranda Foi no mar, o rupir apareceu O serrado se escondeu O irapuru cantou E a índia se encantou O arupi encarnou Seringueiro aprendeu Eu mais me dará as maravilhas que o Silvio preservou Suave é o canto da mãe d'água Assombros protegendo o lugar As lendas e mistério lá do sul Minheirais de Simadão Vim ao emgralha azul E o Wilson Moisés, muito obrigado, muito obrigado É a graça de cada um, hoje é vila, hoje é vila e seus herdeiros Brindam a mãe natureza e ficam nesse carnaval No recado de Brasil plural, hoje é vila, hoje é vila e seus herdeiros Brindam a mãe natureza e ficam nesse carnaval No recado de Brasil plural